A gente não pode trabalhar também, a gente não vai se incomodar, viu? Um, dois, três, quatro e... Muito legal, agora a gente vai chamar a banda e vai todo mundo junto, tipo um coral. Quem sabe aí o empresário da música não vê a gente, não transforma a gente num novo coral, tipo aquele das meninas de Petrópolis, tá ligado? Por que não, chapa? Por que não? Por que não nós? Por que não, chapa? Por que não, chapa? Por que não? Eu sou um futeiro, tipo um gão de rarra, eu sou um futeiro, se não for de ninguém, me dá o de mim, porque nem aqui não, de um chão, só problema com amor pela vila e não pelo terra. Por que não me chamam de matador? É o que eu quero ser, aquele que mata a dor. Algo é do asfalto, a nata ou a do que eu te matou, e eu vou, não vou, não vou, não vou. Capéu de Trós, é, não é, depois é, livre diferente de nossos amores, listos de gorro, moço, trata e ouro, o cor esvolvante, preto cantando, e como, raros, Os dias que não fica, da minha mina. Antes já era assim. Hoje, atrai! Pra lá fora igual! Toda vez, sem problemas, Rirista, confeta... Somente da dor, faça vitória. O VIVA PÁ NÓS! VIVA PÁ NÓS! Eu já vi esse nome! O VIVA PÁ NÓS! O Viva pra nós O Viva pra nós Viva pra nós Viva pra nós Viva pra nós O Inseto tá gostando Bolatrão Barca paula, pega Rola Bocadrão Santo Deus me fez bike Vou ver bolatrão Tut-cham-tabu-tut-cham Campos em casa Sob-e-re Sabe tudo a letra de bagote Sob-e-re Viva comida, ninguém pode açar De bom tiro Não mais sozinho Palavira do irmão Quais for Amém Pode entrar no canta, pode acabar na torre Tudo bem, tudo branco e bom, tá te conflane O sonoro na base é tipo o melo de vermelho É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, mas eu nunca a gente faz a rede de brada Os caras sem celular, não é muito, é que a palavra Sem cara feia, um pau no pé de rei Mas o coração bate no alvo da rede, um dos caras Seja a primeira, ô tô, 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 tô Essa vitória é com vida mais O Viva Fardais O Viva Fardais E da Viva Fardais Vou voltar Chorito na rua Faça vitória O Viva Fardais O Viva Fardais E se está com medo A vontade de você Como é que tem coisa que me dá Eu digo é 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 Centro É